Lisandra, hoje você vai dar uma dica, inclusive muitas pessoas pedindo e tá uma febre, né? Tá. A parte da costura artesanal, da encadernação, ela tá crescendo cada vez mais. E assim, a gente tem excelentes professores hoje no mercado que ensinam a gente a pegar aquele pedacinho de folha, pedacinho de capinha e fazer daquilo uma lembrancinha maravilhosa. Hoje o que eu vou estar ensinando é uma sugestão pra um caderno de assinatura, que assim, você faz um evento na sua casa, as pessoas que vão podem assinar, deixam um recadinho pra você. Agora tá chegando o Natal, então assim, de caderno de assinatura acaba sendo um relicário na realidade, né? Porque você guarda, dá saudade, vai ler aquela ocasião que passou, mais ou menos isso. Vamos iniciar o passo a passo? Vamos. E aí o pessoal de casa aprende que consegue montar um aí em casa. Lembrando que tem um kit pra você montar todos os produtos pro sorteio e tem também o caderno pronto. Vai ligando, vai mandando e-mail. Aqui, Tati, eu já trouxe a peça já mais ou menos adiantada, mais pra explicar e poder a gente partir direto a parte da costura, que é a parte mais importante. Então o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de papel craft, colei a capa, peguei um gabarito de 2,5mm, dei o espaço, colei as lombadas e em seguida a outra capinha. Refilei e ficou aí esse resultado que fica. Em seguida, eu vou cortar o tecido, né, com 2cm de cada lado, porque depois eu vou pegar minha reguinha também, que é o gabarito, e vou colocar de todos os lados, pra que todas as partes fiquem certinhas. E pro final, com o outro gabarito, eu vou acertar todas as pontinhas e vou colar todas elas. Aqui eu vou terminar de colar, pra o pessoal ver como a gente vai manusear um pouco a espátula, né, com o pincel. Isso é o pessoal que vai fazer pela primeira vez, né? Exatamente. E sempre na hora que a gente tá montando, às vezes pinta aquela dúvida. Sim. Então aí é só recorrer ao vídeo no site do mulher.com, conferir, ver e rever as dicas, e consegue fazer. A gente espalha bem a cola com o auxílio do pincel, e sempre puxando com a espátula de baixo para cima. Essa pontinha a gente deixa bem encostada na espessura do papelão. Essa cola é aquela branca, né? Cola branca. Bótulo azul, que todo mundo conhece. Bótulo azul, que todo mundo conhece. Só não pode ser até nas, tá, gente? Escolar, né? Não pode ser. Pode ser qualquer cola pra porcelana fria, cola pra biscuit, enfim. Ah, mesmo de biscuit pode? Sim, pode sim. Vocês viram que nessa parte aqui da capa tem esse furinho, então também cortei o tecido e colei todas as abas. Sempre passando a cola bem espalhada, porque excesso de cola não é bom, porque pode manchar o nosso tecido. Depois que a capa tá pronta, o que que eu faço? Eu risco a minha capa no pedaço de papel craft, e colo esse papel craft no tecido. Fazendo isso aqui. Colei o tecido direto no papel craft e vou cortar o tecido um centímetro menor, pra ficar essa disposição menor de todos os lados. Ficou aquela bordinha, né, da capa em si aparecendo, o estampo. Agora a gente vai amendecer bem o nosso rolinho. Passo bem. Pra que não fique nada sem passar. Isso daqui é um acabamento. Esse acabamento, na parte da encadernação, ele é conhecido como guarda do caderno, tá? É um termo diferente, a guarda do caderno. Colocamos, centralizando aqui. Essa partezinha aqui do meio, estando certinha, automaticamente todo o restante vai cair certinho no lugar onde tem que cair. Você vem com a espátula e termina de esticar tudo. Então a minha capinha fica pronta. A gente dá uma leve marcada na coifa, né, que é pra poder ficar assim, ó. Em seguida, eu vou pegar uma folha, folha A4, sulfite normal, pode ser sulfite colorido, pode ser papel craft, se quiser fazer maior também faz. O que a gente vai fazer? Vou posicionar a folha aqui dentro, marco exatamente essa extremidade com a caneta, as duas pontas aqui, porque essa primeira folha vai servir como gabarito pra eu fazer os outros furos de todas as outras folhas. Então o que é que eu faço? Tá aqui riscado, tá vendo? E aqui eu escrevi gabarito com uma setinha, porque essa setinha vai ser sempre o topo da minha capa, a parte de cima. Reservo a capa e vou pegando as folhas e colocando meu gabarito no meio. Tati, quem não tem berço, dá pra fazer? Dá. Você pode pegar o agulhão e furar exatamente em cima dessa marquinha, fazendo isso aqui. Se não tiver o berço, pode estar pegando e furando bem aqui. Com o berço, ó, justo na marquinha, vai furar todos os cadernos. Mas com o berço, facilita ainda mais o nosso trabalho, porque geralmente quem faz encadernação tem esses berços. Então eu vou posicionar o gabarito e fica mais fácil de eu colocar aqui e já furar direto. Naquela marquinha que você fez de caneta. Aquela marquinha que eu fiz de caneta com todos os cadernos, eu vou fazer isso até que todos fiquem furados, como está aqui, olha. Quantas folhas você colocou em cada um desses? Pra essa lombada, depende muito da lombada, da largura da lombada que você cortar. Pra esse caderno, eu uso 13 cadernos com grupo de 5 folhas cada um. Então a cada 5 folhas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um grupo de 5 folhas, eu vou acertar. Deixar bem nivelado as folhas, dobrar e sempre passar a dobradeira. Por que passar a dobradeira? Na encadenação é essencial, porque ela tira o volume das folhas, tá? Então quando você fizer isso, aí que você vai no berço, faz a marcação e faz todos os furos. Com tudo furado, a gente vai começar a nossa costura. Nesse caso, não é necessário usar agulha curva, uma agulha reta é o suficiente. A gente pode fazer dois tipos de nols. Um, que pode ser aquele nolzinho normal, né? Assim. E o outro, aquele nolzinho que a gente pode ser um nolzinho assim. E o outro pode ser aquele nol de quem faz trancinha, né? Que é aquele nol de laçada. Então um desses nols, não tem problema, pode fazer qualquer um dos dois, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar minha capa. Vou deixar. Vou deixar de novo esse nol. Sim. Que melhor que a gente... Vamos lá. Pra fazer esse nolzinho de laçada. Eu cruzo a linha. Eu cruzo a linha. Depois que eu cruzo a linha, com a parte maior, vai entrar dentro da laçadinha. Entrando dentro da laçada, você puxa. Que é pra poder formar a laçada, tá? E o fio que tem que correr é o fio maior. Feito isso, eu pego a minha capa, que já tá prontinha, e meus cadernos. Vou posicionar o primeiro caderno, o primeiro grupo de cinco folhas, dentro da capa. E começar a costura de dentro para fora. Vou puxar. Pra achar o tamanho da linha, tá? De o que que é necessário. Você vai medir a linha... Quantos cadernos tem que... Vai nesse livro aqui. Vai 13 cadernos. Eu tenho duas capas. Então, 13, 14, 15. Então, eu vou medir 15 vezes isso daqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Até 15 vezes a medida da nossa capa. Aí você acha... E essa medida seria dessa ponta até aqui? Dessa ponta até a ponta de baixo. Exatamente. Aí eu compo uma, duas, três... Exatamente. Aí você acha o tamanho que você vai ter que usar pra costurar o seu caderno. No nosso 15, porque nós temos 13 cadernos. Isso. Cada um desses cadernos contém cinco folhas dobradas. Isso. 13, 14. Com uma capa frontal. Com uma capa frontal e a capa de trás. 15. Perfeito. Ok? Então, o que que eu faço? Comecei a costura de dentro pra fora. Saí aqui. Eu vou voltar com a linha, abraçando a minha lombada, passando por dentro da minha laçada. E quando eu passo por dentro da minha laçada, eu já vou apertar. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a linha, ela não fique em cima da nossa coifa e sempre em cima da lombada. Meu primeiro caderno está costurado. Volto com a agulha para o lado de fora. Vou pegar, fecho e pego meu próximo caderno. Abro. Com a agulha do lado de fora, eu vou entrar no caderno. Volto, né? Passando por cima da lombada e passando por dentro dessa laçada. Um detalhe, gente, nunca puxe pra frente nem pros lados. Sempre só abaixo. Só pra baixo. Pego o próximo caderno. E a gente vai fazendo isso até terminar. Entro no furo. Saio na parte interna. Volto, abraçando a lombada. E passando a agulha por dentro da laçada. Por exemplo, se esse aqui fosse o meu último caderno a ser costurado. Eu voltaria, vou fazer mais um, pra ficar com mais costura. Entro, de fora pra dentro. Abraço a lombada e volto passando por dentro da minha laçada. Então, vocês observem que o pontinho vai criando essa ondinha aqui embaixo. Se esse aqui foi o meu último caderno, o que eu vou fazer? Eu vou voltar por dentro do último furo. E vou sair na parte de baixo. Saindo na parte de baixo, eu também desviro o caderno. E vou abraçar a minha lombada. De fora pra dentro. Aquele furinho que você entrou, você tá saindo. Agora eu entrei, né? Saí. E agora a costura permanece igual. De fora pra dentro. Até... Acabar todas as folhas. Você vai pegando aqueles furinhos dos cadernos, né? Vai pegando os próximos cadernos e vai fazendo isso. Isso aqui, eu já trouxe um no finalzinho, pra gente fazer mais duas e eu vou ensinar como arrematar essa costura. Perfeito. Entro no furo. A agulha é essa que você tá usando, Lisandra? Essa é uma agulha mais grossa, né? Mais grossa que ela puder, com a ponta que não fure muito, tá? Porque senão machuca muito a folha do caderno. E não fica um trabalho legal. Então, uma agulha com a ponta um pouco mais arredondada, tá? E com buraco na... Que dê pra cá entrar aquelas linhas de... De bijuterias. Ó. Aqui acabou meu último caderno também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu último furo novamente. E vou arrematar. Na hora do arremate, deixa eu levantar um pouquinho aqui. Eu vou trazer a agulha aqui dentro. Deixa eu só... Eu só pedi pra você voltar. Voltar. Eu só passo até os membros conseguirem... Isso. Passou pelo furinho. Olha só, voltei com o furo de fora pra dentro. Vou passar a agulha por dentro dessa linha. E vou passar por dentro da minha laçada. Dando realmente um arremate. Puxo e faço o mesmo procedimento novamente. Acabei. Eu posso cortar. Pode usar a tesoura, porque aqui eu deixei sem. E o resultado é esse aqui. Então, na parte de trás, ficam as duas últimas. Com os nolzinhos e a parte da frente vão ficando assim, olha. Tudo costuradinho, cada folha. E isso. Vamos mostrar de novo aquele ladinho. Aqui vai ficar o final. Certo. Vai ficar esse espaço. E a parte da frente, os outros cadernos, todas costuradas. Ah, outro detalhe. Você pode também fazer com duas linhas. Costurar a parte de cima primeiro e depois pegar um outro tom de linha e costurar a parte de baixo. E vão ficar os dois com dois tons. Perfeito. Igual tem um caderno.